Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Oysline, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo. Toda segunda, quarta e sábados temos vídeos neste canal, tá bom? Então conto com a sua inscrição. Meus amores, no vídeo de hoje é vídeo de favoritos, é vídeo de top 5, eu sei que vocês amam e já tem vários desse quadro aqui no canal, tem de shampoo, tem de condicionador, máscara, finalizador, tem vários. Eu vou deixar os links aqui na descrição, para quem quiser assistir. E hoje eu vim trazer para vocês o meu top 5 gelatinas. As que eu mais uso, que eu mais gosto e para que função? Porque tem umas que eu prefiro para finalizar, tem outras que eu prefiro para DF ter penteado. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já solta o dedo no like, porque me ajuda muito, tá? Vai mulher, eu espero, é super rápido, não custa nada, é de graça. Vamos lá, meus amores, me deixa aqui nos comentários se vocês costumam usar gelatina, quais são as favoritas de vocês, quero saber tudo, tá? E fala também qual a sua curvatura, como é o seu cabelo e aí a gente vai trocando dicas, vai ajudando uma a outra, tá? E vamos lá, vou começar pela minha favorita, assim, top 1, tá? E as duas primeiras são que eu mais amo para finalizar, para usar na hora da finalização. E, gente, a top 1, com certeza, absoluta, eu não pensei nem duas vezes para escolher. Essa gelatina aqui da Lanox, ó, não sei se dá, acho que dá para vocês verem. É essa aqui, gente, que eu tenho faz um tempo, a minha já está menos da metade, ela vem bastante, vem 500ml. Essa gelatina, para finalizar o cabelo, é simplesmente perfeita, porque é uma gelatina 100% liberada, ela tem filtro solar, ela é uma gelatina modeladora, contém queratina e proteína do leite, alinha e disciplina os cachos, tá bom? E aqui atrás, ela vem dizendo assim, repara os danos causados por agressores químicos e climáticos, sua fórmula rica em complexos de proteínas, reestrutura os fios, deixando blindados e resistentes. Tenha cabelos firmes, soltos e hidratados. E, gente, é tudo o que promete. Ela define, ela hidrata os fios e deixa o cabelo soltinho, do jeito que eu amo. Porque, para finalizar o cabelo, eu prefiro gelatina um pouco mais leve. Eu não gosto que deixe o meu cabelo pesado, que deixe o meu cabelo áspero, que deixe aquele esposinho, sabe? Aquela falsa caspa, não gosto. E essa aqui, gente, é tudo de bom. Ela é uma gelatina, não é pegajosa, a consistência dela é mais líquida. E o preço dela, gente, eu tentei dar uma pesquisada, mas varia entre 28 a 30 reais, se eu não estou enganada, tá bom? Mas vale muito. Ela é a única gelatina que eu tenho, que eu consigo misturar com creme de pentear e não talha, não vira pedaços, sabe? Eu acho que todo mundo já tentou misturar uma gelatina com creme de pentear e virou aqueles pedaços daquelas... Nossa, deu problema. Então, essa aqui não. Eu posso misturar ela com qualquer creme de pentear que dá certo, pela consistência dela ser mais leve. Infelizmente, essa marca não é muito fácil de encontrar. E a próxima, que também eu amo pra finalizar o cabelo e é maravilhosa. Eu, nossa, fiquei apaixonada desde o primeiro uso, é a gelatina de babosa da Dabelle. Gente, essa gelatina aqui, ó. Cachos da Onda é uma gelatina que contém gel de babosa e óleo de oliva para cabelos cacheados e crespos. E ela promete definição máxima e diz que é perfeito para D&F, tá? Eu não uso essa aqui no D&F, não uso pra fazer penteado. Eu amei ela pra finalizar mesmo, porque eu também acho que ela é uma gelatina que não faz muita meleca, não é muito melequenta como algumas, tá? Ela é uma gelatina leve ao mesmo tempo, que fixa bem os cachos, que alinha bem o fio, dá um brilho maravilhoso pro cabelo. Eu paguei nessa aqui, eu acho que foi 10 ou foi 12 reais, tá bom? O preço é esse, eu acho super bacana, vem 270ml, tá bom? E já tem vídeo aqui no canal, maravilhosa pra finalizar os cachos, pra quando você quiser um brilho a mais, quando você quiser os cachos mais formatados, mais definidos, é uma ótima opção. E essa gelatina, gente, se eu não estou enganada, ela é liberada para low pool. Agora vamos pra gelatinas que eu amo usar pra fazer penteado no D&F. Aquela gelatina, gente, que a gente passa no cabelo, nos fiozinhos aqui da frente arrepiados, e assenta tudo. E dá aquele efeito maravilhoso, coloca tudo no lugar. Não poderia ser outra, é a minha gelatina de geleia real, da Salon Line. Gente, eu já usei tanto a minha, mas tanto, ela tá até melecada aqui. Ó, olha isso, só tem isso, de tanto que eu já usei, tá bem no finalzinho mesmo. E gente, essa é a gelatina potente pra assentar todos os fios quando você vai fazer penteado. Ela assenta tudo. Quando eu quero fazer aquele coque e puxar bem os fios aqui na frente, eu uso ela. Quando eu quero assentar os cabelinhos aqui na frente, fazer algum penteado com trança, ou enrolar aqui na frente, eu uso ela. Ela promete reparação e reconstrução, tem proteção UV, é liberada, tá bom? Indicada pra todas as curvaturas. E, gente, ela contém mel, geleia real e prócolis. O único probleminha dela é que ela é bem pegajosa, tá? Ela é bem... gruda tudo, ó. Parece um... ó, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela é um grude, tá? Então ela assenta mesmo. Quando você passa no cabelo, o cabelo fica. Então fica a dica aí pra vocês, maravilhosa. Outro ponto que não é tão legal é o cheiro. Ela tem um cheiro de mel bem forte, mas mesmo assim eu uso tranquilamente por conta do efeito que ela dá no penteado. Assenta tudo, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês. E essa gelatina aqui, ela custa, eu acho que R$14,00 mais ou menos. De R$14,00 a R$15,00. Depende muito onde você for comprar. A próxima também da Salon Line é nova por aqui, que é, gente, essa versão aqui Pro Fix, tá? Eu acho ela bem parecida com a que eu acabei de mostrar pra vocês, só que essa aqui é ainda mais potente. Essa aqui é daquela, gente, já usei pra finalizar e já usei pra penteado. Pra finalizar, ela define muito os fios. Ela fixa, ela formata o seu cacho real e reduz muito o volume. Pra quem gosta de cabelo mega baixinho e super definido, fica a dica aí. Essa gelatina da Pro Fix. Ó, ela contém, deixa eu dar uma olhada aqui, mel, extrato de mel e geleia real. A outra vem própolis na composição. Essa não vem, tá? E promete 72 horas de cachos, ação reparadora, definição total e brilho intenso. Ela dá um brilho a mais no cabelo também, tá? Eu sinto que ela é bem nutritiva. Essa aqui, se você aplicar muito, pesa nos fios, tá? Pra finalizar. E pra penteado, perfeita. No site da Salon Line é mais ou menos de R$19 a R$20, tá? Liberada e tem proteção UV, tá bom, meus amores? Então fica a dica. Essa já tem o cheiro mais suave. Não tem esse cheiro de mel forte que a outra tem. Por último, a gelatina também da Salon Line. Não sai da minha cabeça. A da Tampa Verde. Gente, também é uma gelatina muito boa. Muito boa mesmo. Pra finalizar, eu já testei. Pras meninas que estão em transição, que tem o cabelo, que não define muito. Eu acho que vocês vão gostar dessa. Ela é maravilhosa também pra fazer penteado. Ela também é um pouco mais leve, mas dá muito certo. O cheirinho é bom. Gente, maravilhosa. Também é liberada. É indicada pra cabelos cacheados, crespos, crespíssimos, em transição. Então fica a dica aí pra vocês, tá? É uma gelatina que dá pra usar em todos os tipos de cabelo. Menos cabelo liso. Só se a pessoa quiser fazer um penteado, aqueles que ficam mais lambidinho, também dá certo. Ela promete controlar o frizz, deixar o cabelo com volume, tá? Então diferente das outras, ela deixa o cabelo leve. Ela define, mas dá leveza aos fios. E ela também dá pra ser usada em criança, tá gente? Não é só em adulto. É uma gelatina que dá pra usar em crianças. Então se você é mamãe, já fica aí a dica. Ela contém colágeno, extrato de aloe vera e geleia real, se eu não tô enganada. Ela custa em média de 14 a 16 reais. Fica entre isso, tá gente? E é isso meus amores. Espero que vocês tenham gostado. É isso meus amores. Eu vou ficando por aqui. Eu amo todas vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. E gente, outra coisa. Esse vídeo não é pra você comprar as 5 gelatinas. Ai, preciso das 5. Não. Analisa, avalia aí os pontos que eu coloquei. E você vê qual é melhor pro seu cabelo. Qual o efeito você gosta mais. Combinado? Amo vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Um beijão. Me acompanha no Instagram. Vai tá aqui. E nos comentários eu sempre deixo fixado, tá? Pra ficar fácil. Vocês clicam e vão lá me acompanhar. Porque no Instagram eu tô mais perto no dia a dia. Tá bom? É isso meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti